Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa quinta-feira, trazendo as últimas do nosso verdão, para você que nos acompanha tudo, essa tarde aí, as últimas da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, você vai ficar sabendo agora, e eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, então meu parceiro, já deixa aquele like aí, já amassa o dedo no like, já se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, e eu também peço para você que puder, e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, e muito obrigado aí, a rapaziada que está chegando, os inscritos aí, que me acompanham desde 2019, os inscritos novos aí, muito obrigado pela força, continuem compartilhando aí, apesar da plataforma estar segurando nosso conteúdo, eu conto com a ajuda de vocês, para compartilhar, jogar nos grupos aí, beleza? Hoje o elenco teve folga, mas para Dudu, Mike e Bruno Rodrigues, não teve folga não, rapaziada, os três seguem em recuperação das suas lesões, junto com os médicos do núcleo de saúde e performance do clube, quinta de folga só para alguns, pois é hein, rapaziada lá, está a todo vapor, no departamento médico aí, trabalhando para voltar o quanto antes e voltar 100%, boa continuidade aí, nessa recuperação para Bruno Rodrigues, Dudu e Mike, estão fazendo falta hein, o Bruno Rodrigues ainda a gente nem, não deu nem para saber, não deu nem para a gente ter o timing, não deu nem para a gente ter um termômetro assim, do que ele vai ser, né, com a camisa do Palmeiras, mas já posso dizer que faz falta, né, se o Abel pediu, é porque alguma coisa ele viu no jogador, muita gente fala, é o Abel gosta de bagre, não sei o que, outro bagre, se o Abel pediu, alguma coisa o cara tem, eu espero que voltem aí 100%, tá, para vestir aí a camisa do Verdão, e nessa tarde de quinta-feira, Palmeiras e a Puma lançaram a nova linha de uniformes de treino e de viagem para a temporada, o torcedor que já quiser adquirir os uniformes pode acessar a loja Palmeiras Store ou a página inicial da Puma, o preço rapaziada, o preço inicial dos produtos é de R$ 229,90, ai, ai, os valores assustam, hein, torcedor palmeirense, enfim, queria saber a sua opinião, se você viu as imagens aí, não vou colocar agora, tá, por conta de, até de direitos autorais, né, tive alguns probleminhas aí, mas enfim, tá, queria saber a sua opinião, se você viu, é, o que você achou, os valores assustam ou não assustam, deixa aí no comentário, tá, deixa no espaço aí o seu comentário aí embaixo. Hoje o jornalista André Hernan trouxe uma informação que havíamos trazido aqui alguns dias atrás, hein, dentro da academia de futebol a expectativa de convocação para a seleção é Hendrick, o Everton e Zé Rafael, como havíamos trazido para vocês aqui há alguns dias, tá, é assim, como eu falei para vocês, né, o Hendrick, beleza, concordo, Zé Rafael, concordo, mas convenhamos, o momento do Everton, eu acho que não é de convocação para a seleção brasileira, a gente sabe da qualidade do Everton, do grande goleiro que ele é, mas no momento, cara, né, no momento não está merecendo, qual que é a sua opinião, torcedor palmeirense? Inclusive, o Abel assumiu ontem na coletiva a culpa por algumas falhas que o Everton vem cometendo, o Abel falou, sou eu que peço, sou eu que estou exigindo para ele sair mais do gol, né, sou eu que estou conversando com ele para ele atacar a bola e tal, mas parece que o Everton, além desses errinhos aí que ele vem cometendo, parece que falta confiança para ele, o jogador sem confiança, né, complicado, tá, mas queria saber a sua opinião, vocês acham aí que o Everton merece ser convocado hoje para a seleção brasileira? Deixa aí embaixo, tá bom? Para domingo, no Choque Rei, o São Paulo não vai poder contar com Caleri, o camisa 9 tomou o terceiro cartão amarelo ontem e está fora do clássico, está suspenso aí da partida entre São Paulo e Palmeiras, jogo às 8 horas, é, às 8 horas da noite no Morumbi, quem colocou esse jogo aí às 8 horas? Está de brincadeira, hein? Clássico no domingo, 8 horas da noite, ai, 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 hein? Palmeiras, pelo lado do Palmeiras, não, dos pendurados, ninguém tomou cartão, ontem o Abel entrou com força máxima, né, o Hendrick estava com cartão, não sei se mais alguém também estava com dois cartões, estavam pendurados, mas passaram ilesos aí e vão enfrentar o São Paulo no domingo. Ó, e a Federação Paulista confirmou agora há pouco, tá? Saiu agora há pouco aí que o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto será mesmo em Barueri, Palmeiras ainda sem o Allianz Parque. A Federação confirmou, né, que a partida do dia 10 de março, às 4 horas da tarde, será lá na Arena Barueri. Você, torcedor palmeirense, quero que você me responda essa pergunta também. Ontem, torcedor do Palmeiras encheu completamente o seu setor lá no Canindé. Havíamos falado aqui que cerca de 14 mil palmeirenses estariam presentes nesse jogo. O Canindé é bem localizado, quem já foi sabe o que eu estou falando, certo? O Canindé, para muitos, eu tenho certeza aí, e para muitos, é mais perto que a Arena Barueri. Eu preferiria, com a ausência do Allianz Parque, né, o Paquembu ainda em obras, eu preferiria mandar jogos no Canindé. O Gramado não está lá, essas coisas, mas também, né, eu acho que dá para mandar um jogo tranquilo lá. Só que, a Leila já falou, né, que enquanto ela for presidente, e o Palmeiras não puder jogar no Allianz Parque, vai jogar lá em Barueri. Beleza? Então, confirmado aí, Botafogo de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto em Barueri. Eu mandaria o jogo no Canindé. Ontem, vários torcedores palmeirenses aí, elogiando, né, até quem nunca tinha ido no Canindé, achou legal a localização, o estádio raiz realmente, né, legal ver jogo no Canindé, muito bacana, muitos torcedores aí aprovando, é uma, quem sabe aí, uma escolha para o Palmeiras poder mandar seus jogos lá futuramente, quando não tiver o Allianz Parque. E olha aí, sem torcedor palmeirense, de acordo com a ESPN, a CBF acertou a contratação de Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras. O profissional passará a ser o gerente geral de seleções. Edinaldo, inclusive, entrou em contato com Leila Pereira nessa quinta, e eles acertaram aí, fecharam o negócio. A Leila, acho que semana passada, ela havia falado que ninguém da CBF tinha entrado em contato, e a gente até falou aqui, vai tocar o telefone, eles querem o Cícero Souza lá na CBF, então o Palmeiras vai ter que se mexer para trazer alguém para ocupar esse cargo. Eu já até dei a solução aqui, muitos de vocês também. Deixa o Anderson Barros fazer a função do Cícero, sobe o João Paulo para diretor de futebol, e aí contrata um outro para ser gerente geral da base. Eu não sei qual é a sua opinião, quem que você traria para o lugar de Cícero Souza no Palmeiras? Nessa tarde aí, negócio fechado entre Palmeiras e CBF. Informação de última hora, informação bombástica aí, mais uma saída importante na sociedade esportiva Palmeiras. E olha essa outra bomba aqui, rapaziada, e eu queria saber a sua opinião. Por falta de pagamentos, Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians. É o meia paraguaio que inclusive falamos aqui no canal, antes dele acertar com o Corinthians, que estava comendo a bola no Racing, que seria uma boa sombra para o Rafael Veiga, um bom substituto para o Veiga, um bom jogador até para atuar junto com o Rafael Veiga. Muitos de vocês concordaram. O jogador que, eu acho que ele saiu de graça do Racing, se eu não me engano. comentamos aqui antes dele ir para o Corinthians. E aí, ele acertou com os caras lá, mas parece que fingiram para ele que pagariam, e ele fingiu que jogaria. Foi uma contratação aí que não deu certo lá, muito por conta também, por falta de pagamentos, certo? E o meia paraguaio de 28 anos deixou o Corinthians. Não é mais jogador do Corinthians. Quero saber a sua opinião, torcedor palmeirense. Você contrataria Matias Rojas para o Palmeiras ou não? Ah, Pedrão, foi o manhaca lá no rival. Ah, e tal. Não, melhor não. É, melhor já contratamos o Rômulo, temos o Veiga. Enfim, quero saber muito a sua opinião. Já pensou, rapaziada? Se acontecesse igual aconteceu com o Caio Paulista? O cara está praticamente certo lá com o São Paulo. De repente, não se acerta com o Clube do Morumbi e vem para o Palmeiras e pinta num dos maiores rivais. Já pensou? O Palmeiras acerta aí com o Matias Rojas. O cara que estava aí no maior rival do Palmeiras. Aí chega, né, para vestir a camisa do Alviverde. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas eu queria saber a sua opinião, hein? E falaram que lá tinha acabado a farra. Ai, ai, ai. Bom, deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu quero agradecer muito a vocês aí que assistiram mais esse vídeo. Deixa o like se chegou até aqui, não esquece. Se inscreva, deixa o comentário. Compartilha nas redes, tá? Muito obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E avante, palestra. E avante, palestra.